Boa tarde, bom dia, boa noite, amados, amadas, estamos aqui para mais um Devocional da Palavra de Deus e o texto que nós vamos compartilhar hoje está lá em Atos capítulo 3, versículos de 3 a 6, que diz assim Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda Nós temos aqui a história de um homem que vivia a pedir esmolas Quanto vale uma esmola? Alguns centavos? Quando alguém nos pede, certamente não espera receber muito Ninguém ficará sem comer por ter dado alguns trocados Pedro e João, eles foram ao templo sem dinheiro Pedro e João não eram homens empresários, eram homens simples, homens do povo E nem sempre eles estavam com dinheiro disponível Nós também, muitas vezes, não estamos com alguns centavos, algum dinheiro em nosso bolso Que possamos tirar e abençoar a vida daquele que está pedindo Nós temos aqui duas lições importantes neste acontecimento A primeira é o que as pessoas pedem nem sempre é o que elas necessitam Nós temos aí a história desse homem que ele estava pedindo uma esmola Mas qualquer um podia passar ali, dar uma esmola para ele Mas ele ia continuar na sua condição Ele ia continuar dia por dia pedindo esmola Quando Pedro e João ali são instados por aquele homem E o Pedro diz, olha, não temos prata, não temos ouro Mas o que temos, isso te damos Então, o que eles tinham? Eles tinham a coisa mais valiosa que nós temos Que nós podemos ter em nossas vidas Nós temos Jesus Muitas vezes as pessoas estão pedindo necessariamente não o que elas precisam Mas nós estamos dando, muitas vezes, só aquele pouco para elas Mas não estamos dando o que elas realmente necessitam As pessoas hoje, como sempre, estão precisando de Cristo Conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas Então nós podemos agradecer a Deus por sua infinita bondade Porque ele sempre está nos concedendo para nós, que somos seus filhos Que já tivemos esse encontro maravilhoso com ele E tem concedido bênçãos Quantas e quantas pessoas nós temos ouvido Quantos testemunhos temos ouvido De pessoas, nossos irmãos em Cristo Jesus Que tem pedido de Deus e ele tem respondido E nós, da mesma forma como Pedro e João Eles não tem absolutamente nada de diferente de nós Eles andaram com Jesus, tudo bem E nós, hoje, não estamos andando com Jesus também Nós não estamos tendo o Espírito Santo de Deus em nossas vidas Então por que? Por que nós não podemos fazer algo Em que haja realmente uma diferença Na vida daquela pessoa que chegue até nós Que se achegue até nós pedindo alguma coisa Esse mesmo Jesus que Pedro e João disseram que tinham O que temos, isso vamos te dar E nós também não temos, não temos Jesus Por que nós não podemos dar para essas pessoas também? O segundo princípio importante aqui É que devemos agir de acordo com aquilo que nós temos Então se nós temos Jesus Vamos dar Jesus para essas pessoas Isso parece muito óbvio A verdade é que muitas pessoas Tentam se justificar Em razão da indisponibilidade de recursos Então eu não tenho, eu não posso fazer Pedro e João bem que poderiam ter ficado tristes e frustrados Por não poder fazer Atender aquele requisito Daquilo que aquele homem estava pedindo Então quantas vezes nós vimos pessoas Irmãos, pastores Se lamentando da falta de recursos Do ministério Falando que o que tem não é suficiente Então nós temos que nos apropriarmos Das verdades da palavra de Deus Dos princípios da palavra de Deus E justamente Crermos E fazermos as obras que Deus colocou Para que nós possamos fazer Muitas vezes nós estamos Com recursos indisponíveis Mas podemos Falar Algo que possa trazer Fé, paz, esperança Amor Ao coração daquelas pessoas Muitas vezes nós estamos Com indisponibilidade de recursos Mas nós podemos Pegar aquela pessoa Dar um abraço Dizer para elas Que Jesus a ama Dizer para elas também Que nós estamos ali pronto Para fazer alguma coisa Para que a vida daquela pessoa Possa ter uma mudança Então nunca Nunca Nós podemos Virar os nossos rostos Tomar uma outra direção E deixar que aquele que nos pede Fique ali Por uma razão Que Nós não podemos atendê-los Então vamos Crer E saber Que Deus está conosco Que está no controle De todas as coisas E nós podemos Tal qual Pedro e João Dizer para as pessoas Olha, eu não tenho Não tenho prata Não tenho ouro Não tenho um centavo No momento aqui Mas eu tenho Jesus Que pode transformar A tua vida Que Deus Nos abençoe Queridos Não tenho Obrigado.